Toda a grande capital no mundo tem um grande teatro e Brasília, claro, não podia ser diferente O Teatro Nacional é projeto de Oscar Niemeyer e fica entre a rodoviária e a esplanada dos ministérios Em formato de meia pirâmide, é totalmente dedicado às artes e abriga obras de arte dentro e fora do edifício Por ser perto de tudo, é facinho de chegar e a corrida pelo 99 Pop sai por menos de R$ 20,00 de qualquer lugar de Brasília O Teatro Nacional tem capacidade para 1.874 lugares nas três salas de espetáculos Sala Vila-Lovos, Sala Martins Pena e Sala Alberto Nepomuceno A construção começou em julho de 1960, logo depois da inauguração da capital Em 21 de abril de 1966, a Sala Martins Pena foi inaugurada e funcionou por 10 anos A partir de 1976, as obras continuaram e o complexo ficou finalmente pronto em junho de 1981 Hoje, o teatro se chama Teatro Nacional Cláudio Santoro em homenagem ao maestro e professor do NB Do lado de fora, a maior obra de intervenção urbana de Atos Bucão As centenas de cubos em alto relevo cobrem as laterais da pirâmide E são marca inconfundível do monumento Do lado de dentro Infelizmente, vou ter que parar o vídeo por aqui O Teatro Nacional está fechado desde janeiro de 2014 Governo, após governo, após governo Permitindo que o descaso deixasse abandonado o maior símbolo da arte em Brasília E junto com o abandono, violência e insegurança Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar os jardins de Burle Marx Infelizmente, não vai dar para mostrar as esculturas de Alfredo Seschiati, Mariana e Peretti Infelizmente, não vai dar para mostrar os painéis de Atos Bucão O verde da sala Vila Lobos não vai dar para mostrar Nem a sala Martins Pena, nem a sala Alberto Nepomuceno O espaço desse Gonçalves lá em cima também não vai dar para ver Nem o palco, nem o fosso, nem as salas de ensaio, infelizmente Na teoria, o teatro está em reforma Na prática, nada acontece Há anos, talvez décadas, as prioridades são outras E a arte e o turismo, que geram emprego e renda para a cidade São deixados de lado, infelizmente Então faz assim, compartilha esse vídeo com os amigos Comenta, dá seu like E me ajuda a contar para o mundo inteiro Que o Teatro Nacional Claudio Santoro é espetacular E Brasília merece ele de volta E aí 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 E aí